Fala galera, beleza? Eu sou esse e sejam bem-vindos no meu episódio de TopCraft Nossa linda é uma série de Minecraft Live O nosso Minecraft 1.17 Com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos O nosso Youtube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, eu tenho Muitas coisas legais pra mostrar pra vocês E eu tô bem animado pro vídeo de hoje Então, logo de cara, gostaria de pedir pra todo mundo Deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal Que é muito importante pro canal continuar crescendo Eu nunca boto meta, tipo Nos vídeos assim, meta meta, então Que tão assim, se o vídeo de hoje pegar 5 mil comentários Eu vou na dimensão do Warden ou do Dark Leaking, como vocês preferirem chamar Atrás de mais uma missão Porque, bom, se eu evoluir A minha espada indo pra lá O que me garante que eu não posso evoluir Meu machado, quem sabe, ou até eu Ou minha espada de novo, não sei Então, bora vendo o que vai dar, comentem aí Se pegar 5 mil comentários, nós fazemos isso, fechou? Bom, no vídeo de hoje vai acontecer várias coisas legais Porque eu tenho várias coisas interessantes pra mostrar Pra vocês A primeira é um take bem da hora, só que é meio Off-RP, por assim dizer Um take com a Sam Então eu vou colocar vocês aí pra ver Bom dia Samara Oi Samara Não, 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 não LG, Luiz, diga Primeiramente, seja bem vindo à Veneza O que você achou do meu humilde AP? Caraca, já vim aqui uma única vez Não, já vim aqui já, você esqueceu disso Tu copiou a minha asa? Quê? Tu copiou a minha asa, Samara Não, não, a sua aqui, olha como é que sua asa é, LG Nem vem Não, é que agora eu tô com a skin que tem a capa Mas tu copiou a minha asa, Samara Não, mas sua asa aqui é nossa, olha só Que é isso Pode usar que é muito da hora ela, né? É muito drip, né? Enfim, vem aqui ver a vista Vem aqui, vem cá, você vai ver a vista Você vai ver bem ali, que tem uma coisa bem legal O quê? A nossa loja de carro virou uma loja de pedra E depois foi destruída Significa que você vendeu a nossa loja Oi Não, tô indo Tô me ligando aqui, LG Não, tô brincando Tô voltando, LG Aparece Voltei já Voltei já Voltei Pra que tu vendeu a nossa loja? Então, deixa eu me explicar O House queria falar com você Só que nesse dia LG, você tá muito sumido Você não pode falar nada de mim também, não Sou Pedro Sumidos Não, o que você tá com esses zói assim de Pedro? Tá normal, Nóia? Não, LG Tá com esses zói aí de doido Vai, que isso? Uh, doido Não, mas é sério Pra quem você vendeu e por quê? Eu vendi pro House, mano Só que você tá muito sumidinho Tá, Pedro Sumidos Aí eu peguei vendinho, ué Eu tava doente Eu tava no hospital Mas tá, tá, tá E você vendeu por quanto? É lógico que por um bloco, né, mano Eu acho que foi justo Deixa eu ver Você quer que eu pegue ali? Acho que a gente poderia dividir os nove blocos de diamantes Em oito do C Um bloco que virou nove? Não, porque eu não sei pensar Mentira, tá Eu vendi por doze blocos O mesmo preço que a gente comprou, né Por quê? Também deu mais caro Pô, LG, você tem um grande ponto, velho Tá, tá, tá Devolve a minha parte, então, pelo menos Toma Pega aí Eu vou queimar, se você não me dropar os seis blocos Não, não brinca, não brinca Isso é muito dinheiro, LG Ah, mano, tô pobre agora de novo Quero seis blocos Eu não quero bloco picotadinho, não, Samara Curte que baixou a característica Azar Ah, não, LG Ah, não Não, e tu viu que, tipo Tu vendeu um negócio Passou meia hora Virou uma conselha Passou uma meia hora Já explodiu Agora é problema do House Agora é ele que se vire, mano Tô nem aí pra ele Nossa, mas tu é até a rua junto, né Bom, o que importa é que ele teve nosso dinheiro de volta, pelo menos Exatamente Exatamente Ó, se bem que nosso concessionário tava vendendo com as nada, né, LG Pelo amor de Deus Ah, é, mas até vendou, só que nós não entregou, né Mano Você não entregou a limousine do Apu, nem a do Delete O Spock tinha me condenado Meu Deus Não, mas eles não pagaram Eles não pagaram, até de boa Então eles não pagaram O Spock me pagou O Spock me pagou Não, mas tu faz daí Não, Aidan Eles já esqueciam já Olha só, olha só Mano, tem que abrir aquela loja drip lá Você já esqueceu? A loja mais drip do servidor? É Então, se eu não me engano Você falou que você tinha os modelitos de roupa, né Modelo aqui Amiga, tava acusado de você falar com você, sabia? Tava com saudade de falar com você Não, também Ó, sabia que esse terreno aqui Eu sei que você sabe, mas quero falar, tá bom? Sabia que esse terreno aqui é meu Então, tipo É meu, é meu, é meu É meu, é meu Oh my god E dá de lançar a loja aqui? Que tu acha? Mano, muito drip Ou, se bem que aqui, velho Aqui é o fluxo, velho Porque é o seguinte Aqui é um vidraço Então apareceria as manequins lá, a pau É, é Nós só tem que ter um roupa casual de luxo, né Pra fazer a inauguração Tu acha que dá pra gente ficar todo um casual de luxo pra fazer a inauguração? Não, se tá Que ficaria muito casual de luxo Olha só, nós colocaria os moniquinhos aqui, um trocador, papum Tá Eu quero ter uma boina e aquele óclean lá, tá ligado? Uma boina, que específico Tu vai ver, vai ficar da hora Não, eu confio então Você escolhe a sopa lá Eu vou encomendar algumas roupas ali Nossa loja vai se chamar o quê? Topi? Tem algum problema contra o Topi? Por que Topi? Por que não pode ser Topi Express? Topi Express? Mano, que nome longo, vai Como é que a gente escreveu isso aqui? Não, então vai ser Topi Deve lá, acho que começa aquela roupa Fala, Topi Você vai dar aquele tipo Topi 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 Então fechou Em breve nós se conversa e se fala e abre lojas, tá bom? Bele, beleza Vou conversar ali Inclusive, você não sabe do China não, doido? Ele sumiu, né? Eu nunca mais falei com o China, na verdade Tem que ver Ah, se bem que do jeito que a cidade tá, acho que se eu fosse o China também nem ia responder não Não, pois é, pois é Então ele só vendeu os carros e nem foi pago Enfim, ô Luiz, eu vou indo lá, que eu tenho uns problemas pra resolver Olha só, vê se não some, viu? Ah, tá bom E vê se não some também Se essa obra mal entrega sua aqui, você entregou o carro pela metade dos caras Tá tecendo fumaça? Não, esse carro aqui é meu, LG Respeita o BMW M4 É que tá... Por que tu mordeu a metade do carro? Eu bati, eu bati Bateu só metade? Será que eu passei embaixo de um ponte? Nem tem ponte aqui Meu Deus, eu tenho medo Vai pro seu apartamento lá, vai Tá, então vai pro... Você tem alguma coisa? Não, não tenho Vai pro seu banco na praça? Tchau, tchau Tchau, tchau Você tá dormindo no banco da praça? Que isso, tem algum preconceito? Eu não tô dormindo no banco da praça Tá, o take com a Sam foi bem interessante, pra ser sincero Eu achei bem legal Foi divertido E agora temos... Ah, eu guardei já Agora temos diamante Aliás, deixa eu mostrar pra vocês como que tá nossa grana aqui ó Pra vocês ficarem... Pra quem quiser saber né Pra alguém de vocês quiser saber Temos aqui onze blocos e cinco diamantes Mais duas barras, três, quatro barras de nitritas e um scrap Ah, tamo bem pô Outra coisa também legal que rolou finalmente É que o Bruninho acabou com zero deals Ele fez o prédio dele Finalmente Falei que a vista da cidade ia ficar bem melhor quando terminasse Não falei, não falei ó Eu falei, vocês lembram né Quero ver quando chover e ficar de noite Tá E agora eu tenho um outro take bem interessante Pra mostrar pra vocês Que é um take com o Delet O Delet veio falar aqui comigo E pra ser sincero Eu acho que é uma coisa bem importante pro RP Agora o que eu tô falando agora é que é o Lajota fora da RP Mas o Lajota da RP Menino Interessante Tenho planos Vamos colocar o caos lá Que eu sei que vocês querem o caos Também querem Vamos ver no que vai dar Ô Lajota Oi Oi Amigo Tadinha Por que você tá rindo véio Para de rir de mim Vem cá Devo ter gelo aqui O que aconteceu com a tua cara Ué, você não ficou saber não? Tó Põe esse daqui lá Põe esse aqui na cara aí pra gelar Meu Tó um docinho também pra melhorar aqui O que aconteceu com a tua cara? Você pegou o gelo Pera Pera O que aconteceu com a tua cara? Você não ficou sabendo não? Não Caralho, tá tudo ferrado Eu não sei Cara, se eu te falar que eu fui encurralar no beco da cidade e me bateram Quase me mataram ali no beco Pera, te encurralaram no beco da cidade de quem? Eita, pega Que que é isso, LG? Quem que fez isso contigo? Fala Mano, então Eu não sei Foi três pessoas, né? Foi três contra um ali Injusto pra caramba, né? Mas por que contigo? Tu não faz nada pra ninguém? Então, deixa eu te explicar Eu já sabia Eu achei que você já sabia Não É... eu vou ligar aqui os pontos É... ontem Eu não sei se foi ontem Não, foi ontem de ontem O Foca foi lá no meu escritório E falou, Delete, deixa eu ver como que tá o jornal Eu falei, calma aí Foca Não, não, não tá pronta ainda Tô só com o livrinho aqui com as notícias que eu vou publicar, né? Nisso, o Foca viu E falou, Delete, eu não quero que isso aqui vai pro ar Isso aqui também não quero que vai pro ar E eu bati o pé, não O jornal é meu Você não manda aqui E ele querendo, tipo, bater o pé Querendo não coisar o jornal, sabe? Meio que censurar o jornal E daí você acha que ele contratou as pessoas pra te bater e silenciar você? Exatamente Só que ele tentou até me subornar, velho Aí eu bati o pé e falei, Foca, sai daqui O jornal é meu, eu faço as notícias que eu quero Aí ele aceitou, tá ligado? E nisso eu fiquei tipo, ah, beleza Ele aceitou É isso aí Não tem muito o que ele fazer, né? Mano, quando foi mais de noite, LG Eu tava passando ele perto da rua do hospital Mano, você acredita que tinha três pessoas que me encurralaram Se não fosse pelo Pedro Que se não tivesse ocorrido ali na... Mano, eu não sei Eu acho que eu teria morrido Juro pra você Caraca Bom, se você descobrir eu tô disposto a te ajudar no que for preciso Mas, caraca Eu tenho certeza que foi ele Sabe por quê? Porque eu tava desmaiado Tipo assim, essas pessoas que me bateram Poderiam ter roubado tudo de mim Só que roubaram, sabe aquele, gente? Só o livrinho Só anotação, né? As anotações Quem que é o principal suspediço? Ah, o Foca, né? Exatamente Agora, sobre as pessoas que me bateu Eu não faço a mínima ideia, velho Mas deve ser algum capanga que ele contratou É, eu tenho minhas suspeitas Aí eu ouvi te falar o seguinte, ô LG É... Eu não sei se você tá do lado do Foca e tudo mais Eu vim abrir o olho seu, tá ligado? Eu queria pedir ajuda sua Pra a gente se marcar em algum lugar aí Pra todo mundo se encontrar na cidade Pra nós fazer um mutirão, velho Falar que a gente não quer o Foca mais E tentar eleger outra pessoa, velho Porque, mano Você viu como que tá a cidade lá embaixo, LG? Talvez seja Vem aqui comigo, ó Fica bem aqui na pontinha E dá uma olhada nessa cidade Olha pro Bruninho ali Olha pro Bruninho Olha pra cima do gabinete ali Olha pra aquela estátua A praça de gelo Uma coisa que você percebe Só de olhar É que a cidade tá... Tá começando a ter um caos, né? E... Eu vou ser bem sério com você Queiro ou não Com a Bigodes não tinha isso Não importa quem tivesse no poder Isso não acontecia Você percebeu como faz falta uma Bigodes na cidade? Verdade, LG É... Com a Bigodes mesmo Não tinha... Eu não gosto do Apu Porque o Apu ele sumiu, né? Eu não sei o que aconteceu com o Apu É... Mas com o Apu também Quando o Apu tava coisa na cidade também tava bem tranquilo, véi Não tinha essa violência toda É lógico, né? Tinha Bigodes pra travar ele, né? Você acha que não ia acontecer isso? Mas você acha que se não tivesse a Bigodes o Apu ia ser pior que o Foca? Ué... Porque tu acha que ele que explodiu a Bigodes? Tenho certeza que foi ele Quem mais poderia ser? Será que foi ele mesmo? Existe outra pessoa que pode ser? Mas... É, né? Ele tá foragido... Pode ter sido ele mesmo, véi Ah, e medo de mim normalmente o pessoal tem, né? Mas... Eu vou ser bem sincero Eu não guardo rancor A cidade vai renascer em breve É igual a Lua A Lua nasce Fica cheia Ela vai naquela fase que ela some E nasce de novo Ela recomeça Uma hora a cidade vai recomeçar também E vai ficar boa Belas palavras, LG Mas uma coisa eu falo, véi Se... Por algum motivo Tudo sair sob controle Eu tô indo embora daqui, véi Eu vou pegar minhas coisas e vou embora Eu não... Nessa cidade eu não fico mais, não Depois que eu sofrer aquilo ali no... Lá no beco, véi Eu tenho medo até de andar de noite na rua, cara Não, pode ficar tranquilo, ó Faz suas coisas Se mantém seguro Se você acha que o que se deve fazer É arrancar o foco do poder Arranca Mas a cidade vai ser igual a Lua Ela vai renascer e vai voltar a brilhar Pode ficar tranquilo Deus te ouça Então você tá comigo A gente tá junto Vamos tentar tirar o foco do poder? Tô tentando tirar o foco do poder? Sim Mas como? De forma pacífica? Não pacífica? Cara, então Eu tô precisando fazer mais de forma pacífica mesmo Juntar o pessoal aí da cidade toda Porque a gente tem que mostrar que a gente tá insatisfeito É Se a gente só aceitar isso, LG Só vai piorar, véi Mas você tem que lembrar que o foco tem uns robozão, né? Eu acho que na... Se você for no abraços e beijos não vai funcionar não, né? Eu acho que falta um pouquinho de... Força nisso, né? Porque pensa comigo Quando o foco é na polícia Ele é te multar Botar a espada na mão que ele não te multava Agora é a mesma coisa Mostra que não tem medo Eu acho que ele sai do poder, tá ligado? Faz sentido, LG Faz sentido Então você acha que a gente tem que ser firme Não adianta ficar querendo falar só na maciotinha só com palavras não, né? É... O poder você conquista com força, né? Não com vontade Então, beleza Eu tô conversando com o pessoal É muito bom saber que você tá do nosso lado Que você pode ajudar a gente Eu vou ainda ver certinho De tentar reunir o máximo de pessoas possíveis Talvez mais pra frente eu mande um recado pra você Pra gente se encontrar Pra nós armar aí a rebelião Pra nós tirar o foco do poder, véi Desculpa chegar assim na sua casa, cara Nossa, eu tô até com vergonha Eu nem perguntei, véi Você tá meio... Você tá... Você tá bem? Ué, eu tô, ué Por quê? Eu tô normal Não, é que você... Eu sei que você tá normal assim Mas... Sei lá, você tá com a voz meia cabisbaixa Parece Com a voz meia trêmula Não sei Tô bem, eu tô bem Eu tô melhor do que nunca Eu ando pensando muito Estudando muito Acho que eu tô finalmente me achando, sabe? Mas eu tô normal Não me sinto diferente não Pode falar Cara, pode contar comigo qualquer coisa, véi Você sabe que nós é irmão, mano Não, pode ficar tranquilo, garotinha É... A gente é irmão de outra mãe Mas eu considero você como meu irmão, cara Então... Se você tiver precisando de alguma coisa aí, véi Eu tô sempre no meu escritório, beleza? Igualmente, amigo Dá um abraço aqui, que tá tudo certo Obrigado, LG Eu que agradeço Precisando, tamo aí, tá bom? Falou, véi Vou... Vou tentar falar com mais pessoas aqui na cidade Tá, melhor Hum... Cobertura Que chique Ô... Bicho feio Quem é tu? Que você tá na minha casa Olá, senhor Tudo bom? Essa voz é meio familiar O que tu quer na minha casa? Desculpa, eu estava só analisando os imóveis Estou pensando em comprar alguma coisa Você me recomendaria? O senhor é o dono desse imóvel? Ah, dá um bisu aí Entra aí, fica à vontade Tem piscininha Hum... Tem cozinha Tem... Tem cama É da hora, é da hora Aqui é safe O senhor mora aqui? Eu moro, eu moro bem aqui Ah... Ô, sua voz é muito familiar Você é daqui? Não, sou... Sou novo na cidade Estou, inclusive, à procura de emprego Você sabe onde poderia conseguir? Ah, eu tenho um servicinho, se tu quiser Ah, servicinho? Eu gosto de serviço O que seria? Ah, tem uma certa pessoa na cidade Que anda me incomodando E eu queria alguém pra dar um... Não, não faço esse tipo de trabalho Desculpe, senhor Estou... Procuro de trabalho mais comum, digamos assim Tá, eu queria alguém pra pintar o muro do meu prédio É... Posso conversar com o senhor daqui a algumas horas? Eu preciso falar com um amigo que está me esperando na braça Tá bom? Muito bonito imóvel, hein? Parabéns Aquele cara Ele era muito familiar Parece que ele usava uma máscara Sei lá, eu... Por algum motivo, eu sinto que eu tenho que estar perto dele É como se eu tivesse alguma coisa em comum com ele Eu não... Eu vou espionar ele Vamos tentar achar ele Eu vou ver o que ele está fazendo pra chegar perto Oh, oh Ah, senhor, tudo bom? Desculpa, eu achei que era um conhecido meu Eu... Nossa, até me peço desculpa Você é novo aqui na cidade? Conheço cabelo dele Ah, então Eu vim aqui na cidade Estou à procura de emprego O... O senhor tem... Conhece a cidade? Então Eu... Eu sou jornalista aqui da cidade Eu conheço a cidade como se fosse da palma da minha mão, entendeu? O senhor sofreu algum acidente? É, na verdade eu sofri um acidente sim Eu fui encurralado aqui no beco Cidade anda meio perigosa Perigosa? É, na verdade É que o prefeito antigo da cidade, ele saiu, né? Ele... Hum... A gente não sabe o que aconteceu com o prefeito antigo Aí assumiu um prefeito novo E esse prefeito novo aí, ele está vacalhando a cidade E a cidade está um caos Eu... Interessante, interessante Mas o prefeito é o Foca, né? Olha esse touro de voz E por que ele quer saber do prefeito? Mas o que está acontecendo na cidade? Poderia me falar mais ou menos? É, eu reparei A praça está bem, bem diferente do comum assim, né? Então, o Foca primeiramente ele mandou construir uma estátua dele gigante ali Ele transformou a praça da cidade em um habitat natural dele, né? Colocou ali uma praça de gelo Ah, está por isso? Isso explica tudo Isso explica tudo A população está aceitando É, eu reparei que tem alguns cartazes aqui de eleições para deputados Olha, ele está subindo as eleições Pior que eu também nem sei quem está se candidatando aí, viu? Hummm Interessante, mas é o senhor que está organizando isso? Não, não, não Não estou organizando Procura-se, viva ou morta Voltaram a procurar you? Você é aparente de alguém aqui da cidade? Não, não Eu vim do interior Eu estou só de passagem aqui na cidade Ele está de máscara, eu tenho quase certeza O Delete está reconhecendo também Ô senhor, deixa eu te falar É, não vai muito para aqueles lados ali atrás não Principalmente na parte do beco Que a cidade está bem perigosa, viu? Entendi, entendi Entendi E o senhor é o responsável pelo jornal, falava, né? É isso, aqui é o meu empreendimento ali, ó O prédio do jornal Meu Deus do céu Ó, está vendo? Isso aqui é coisa do... Ó, está vendo? Quer a gente olhar atrás da máscara dele Pera, mas isso não era assim? Não, isso aqui era um estabelecimento do house Explodiram tudo isso aqui Não sei nem que não sei o que Ah Nossa, mas então é quase como um conflito de Guerra Fria, né? Rapaz, então Aquilo é o olho dele ou da máscara, será? Se bem que é um olho preto, eu não sei nem... Todo mundo tem um olho preto Um olho normal, eu não sei Esses são os seus jornais? É, os jornais que eu faço na cidade Hum, muito legal, muito... Eu já encontrei um desses aqui Lá no prédio grande que tem atrás dos apartamentos Isso Posso ficar com esse? Pode, pode ficar com o senhor sim Eu tenho impressora ali Obrigado Tem um monte Obrigado, obrigado As portas abrem e fecham normalmente? Ô, pessoal, você precisa de mim É, problema na dobradiça aqui Eu tenho que comprar um... Tá, 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 menos mal Aquele negócio que tira a ferrugem, sabe? Será que é o Jazz? Não, não Não é o Jazz Foi muito bom falar com você, viu? Eu vou seguir a minha busca por emprego Se você souber de alguma vaga aí Me avise, viu? Beleza, senhor Mas deixa eu falar, hein Toma cuidado Que cidade aí não tá posto fraco não, viu? Não, não, não Pode deixar Eu vou ter muito cuidado Beleza, senhor Qualquer coisa estou aqui no jornal, viu? Beleza Muito obrigado, Delete Delete? Nossa, sabe meu nome? Volta, 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 volta Ó, 3 segundos Mano, eu voltei a tempo da poção acabar agora Meu Deus do céu Tá Que estranho É como se ele tivesse alguma coisa em comum muito grande comigo Se eu não consigo saber o que que é Ó, ele tinha cabelo vermelho Quem que tem cabelo vermelho? Goku? Sei lá Ele tinha olho preto, castanho Sei lá Normal Qualquer um tem esse olho Ele parecia estar de máscara Comia carne de porco E tinha um sotaque de velho Bom Se alguém tiver alguma Alguma pista Fala Comenta comigo Eu vou ver o que eu consegui descobrir isso E se ele aparecer mais na cidade Eu vou atrás Eu vou interrogar ele Por causa que Ele sabia o nome do Delete Aquilo foi estranho Mas... Tá, por agora eu vou deixar isso de lado Eu acho Não sei, comentem o que vocês acham O que vocês acham que é Aliás, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Quem gostou, deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês E isso é um vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí